Bom dia povo de Deus, bom dia família amada, neste sábado da oitava da Páscoa, eu os acolho na certeza da ressurreição para dizer ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, queridos filhos e filhas, a certeza da vida que brota da morte nos dá a certeza de que venceremos os nossos obstáculos, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Senhor, nós cremos na Tua ressurreição e que tendo ressuscitado dos mortos nos abriu as portas da eternidade, Senhor, na certeza da ressurreição pedimos, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, Jesus ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do meu caminho. Oh Senhor, aumentai em nós sem cessar a Vossa misericórdia e nesta manhã pedimos, na força da Tua ressurreição, rolai as pedras do meu caminho. Quais pedras você quer pedir que o Senhor afaste, role, diga agora. Senhor, dai-nos a graça de que possamos cumprir fielmente a Vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte, que o poder da Vossa ressurreição, que o poder da Vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos. Jesus é a nossa confiança, pelo Seu coração misericordioso, por Suas santas chagas glorificadas. Nós esperamos entrar no céu, Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a força da ressurreição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Cristo Ressuscitado, do Cristo Misericordioso, esteja sobre a água, as fotos de família, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do meu caminho, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Bom dia a todos.